Um homem de 29 anos foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça. Trata-se de Francisco Carlos Reis Melo. Ele seguia da comunidade Santa Rosa, próximo ao quilômetro 17, para o distrito de Livramento, que é a localidade onde ele reside com sua família. O rapaz estava sozinho em um carro e, inclusive, câmeras de segurança registraram o momento que ele chegou até este bar, conforme você está acompanhando as suas imagens. Este é o momento que Francisco Carlos desce do veículo para cumprimentar algumas pessoas ali neste bar que fica na comunidade Santa Rita. De acordo com informações, após sair em seu veículo, próximo do povoado quilômetro 17, ele foi alcançado por um outro veículo. Os indivíduos ainda não identificados o fizeram descer e o executaram logo próximo do seu veículo. Toda esta situação chamou bastante a atenção de populares que passavam ali por aquela localidade. O crime segue sendo investigado pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó, com essas características de investigação sobre a suspeita de execução. Até o momento, não há informação sobre a possível passagem de Francisco Carlos, sobre o seu envolvimento em alguma coisa ilícita, bem como informações de identificação dos indivíduos que praticaram este crime de homicídio, que para a polícia há suspeita de execução. de execução.